Fala, everybody's, beleza? Aqui tá falando o Kennedy Beleza, sendo aqui o Magic Pro 6. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando a fazer um Blade que rouba energia. E vou estar usando esse Fafner aqui de exemplo, porque é o Fafner que rouba energia, né, no anime aí o mais famoso. Então vou estar usando ele aí pra estar ensinando vocês a fazer um Blade que equaliza bem. Eu já fiz outros vídeos desse no canal, inclusive tem um recente aí. Só que não é tão fácil de fazer aqui lá, isso aqui vai ser bem simples mesmo. E é bem óbvio isso aqui, como quem já é mais antigo no Rumo de Blade, já vai saber fazer esse Blade aqui. Só que é mais pra galera que tá começando esse tutorial. Então se você é novo aqui no canal, inscreve aí embaixo, a gente tá arrumando 100 mil inscritos até o final do ano. E se você já é inscrito, cara, deixa o like aí pra marcar a presença e comenta aí embaixo se você achou desse tutorial. E comenta aí embaixo também tutoriais novos pra mim que tá trazendo o que eu vou estar trazendo sim, cara. Então vamos lá, galera. Pra quem não sabe, pra um bebê de roubar energia, ele precisa girar do lado oposto do seu adversário. Então eu vou estar mostrando aqui o exemplo pra vocês. Galera, eu vou estar usando aqui um Achilles de exemplo. Por exemplo, o Achilles, vocês sabem que gira pra direita, ou seja, gira assim ó, pra direita. O Fafnir, ele gira pra esquerda, por isso que ele rouba o tiro do Achilles, porque ele já tá girando lá ó. O Achilles gira pra direita, tá girando pra direita. O Fafnir, ele gira pra esquerda ó. Isso acaba que equaliza giro, porque quando ele pega, ele meio que dá uma pressãozinha assim. Tipo, ele tá girando pra cá, ele tá girando pra cá, e aí ó, dá um... Dá pra explicar, sabe? Mas é isso que acontece, tipo, eles se batem e equalizam. Tipo, se os dois estiverem girando pra direita, não acontece nada. Eu vou girar os dois pra esquerda aqui no caso. Ó, vai acontecer uma batalha normal, eles não vão equalizar giro, porque os dois estão girando pro mesmo lado. Tipo assim ó, vou explicar ó. Os dois retendo pra lá, o impacto vai bater assim ó, os dois pra lá. Quando o giro, ele bate assim ó. E aí dá um negocinhoinho, sabe galera? Não dá pra explicar, mas é isso. Então o que acontece, pro seu Beyblade roubar giro, tem que tirar ele sempre pro lado oposto. Então se esse gira pra direita, eu vou ter que girar o Beyblade, eu quero que roube giro pra esquerda. Vamos pras próximas partes. Pra um Beyblade ser bom equalizando, cara, ele precisa ter borracha. Aqui não tem borracha, então ele não vai equalizar tanto. A borracha, ela tem uma aderência melhor, cara. Então quando o Beyblade bate assim ó, no outro, a borracha, ela dá uma aderenciazinha assim, sabe? Ela dá uma pegada assim ó. E aí ela tira um pouco do giro dele, que ele dá um tranco assim, sabe? Tipo, ele tá girando, ele dá um tranco ó. Aí vai tirando energia ó. A mesma coisa de eu tá girando o Beyblade aqui ó. E eu colocar meu dedo aqui ó. Ele vai dando tranco até ele parar ó. E a borracha que eu vou tá utilizando aqui, pra quem não sabe, é a mais comum de todas aí. Que é a liguinha de plástico. Pra você que não conhece essa aqui, é o básico pra quem faz Beyblade aí. Tipo, o básico mesmo. Eu vou tá tirando essa arruelinha aqui, cara, porque ela é muito grande ó. E aí vocês pegam e vai tá colocando a liguinha aqui ó. Só que por exemplo galera, eu só coloquei a liguinha aqui e não ficou tão bom. Por causa aqui, o que acontece? Você só coloca a liguinha. E aí quando o Beyblade tá parando de girar, ele arrasta no chão a liguinha e para de girar. Então, o que você faz? Você coloca uma arruelinha normal assim ó. Sem... Sem nenhum ponto de impacto mesmo. Colocar ela aqui ó. Normalzinho ó, facinho de botar. Ó. Coloquei. E vocês vão pegar o que? A sua liguinha e colocar aqui ó, nesse espaço que sobrou ó. Vocês colocam uma vez e seguram com o dedo aqui ó. Segurou. Ela não vai sair ó. Aí você roda. Aí segura essa outra parte aqui ó. E coloca aqui ó. Só duas voltas não é o suficiente. Então você faz o mesmo processo. Segura sempre os lados aqui ó, pra ela não escapar ó. E vira. Ó. Ela pode escapar aí, mas não é tão difícil não galera. Olha, fica assim ó. Tenta juntar ela assim ó. Pra ela ficar melhor. E não deixa ela ficar tão baixo. Se ela ficar nessa parte aqui pra baixo aqui ó. Ela vai enroscar na arena. E aqui você tem um sobre-blades básico que roubou energia. Então vamos lá galera. Eu vou tá amarrando meu Aquiles aqui pra gente tá testando ele. Ó. Lembrando que vou girar ele pra direita. Então pra trás é pra direita ó. Tá girando ele pra direita. Pra quem não sabe, pra trás se enrola pra trás é pra direita. Se enrola pra frente é pra esquerda. Porque ó, quando eu puxo ó. Ele gira assim ó. Ó. Vamos lá galera ó. Vou tá lançando o fato de a mão bem devagarzinho pra esquerda ó. Ih, já deu merda. Calma aí ó. E agora o Aquiles. Vamos lá. Calma aí que deu errado. Vamos de novo. Ó, Fênix. O Aquiles eu... Ó galera, Fafnick. Bem devagarzinho ó. Fênix. Ó lá ó. Ele roubando o giro, olha. Ó, ele já ficou mais forte ó. Quanto mais o Aquiles bate nele, mais ele fica... Vai girar rápido, galera. Ainda perdeu porque é o Fênix, né pai? Mas tipo assim, vamos lá galera. O update pra ele equalizar bem, mano. Pode ver o Fafnick, o Drive dele, mano. Sempre é mais larguinho aqui ó, embaixo. Porque o que acontece? Pra dar o LAD, o Life After Death. Entendeu? Então, é melhor você usar drive as mais largas. Que eu vou mostrar aqui pra vocês. Galera, nesse caso aqui, essas tampinhas aqui mais larguinhas. São mais eficientes do que essas aqui ó. Porque essas que são bem ó. Essa aqui é bem fininha galera. Ela não tem LAD nenhum. Ela vai parando, ela começa a bombalear ó. E não tem. Essa daqui ó. Quando ela começa a bombalear, o BI começa a girar assim, tá vendo? De lado. O que acontece? Ele tem mais um LADzinho. Então, essa ponta daqui é mais eficiente. Só que galera, depois eu vou fazer um tutorial pra vocês. Tipo essa ponta aqui, ela é feita pra ataque ó. É só lisa. Pro Fafnick, é ideal ter esse pratinho aqui ó. E uma pontinha de existência no meio ó. E depois eu vou mostrar pra vocês a fazer um driver assim. Vocês encaixam. Facinho galera ó. E aí ó. Agora vamos tá girando ele pra vocês ver como é que ele tá mais eficiente. Vamos lá galera, eu vou dar na cena dele com a mão ó. E agora eu aqui. Olha lá, vamos ver. Eu quero que vocês prestem atenção no final da batalha. Olha lá, já roubou muita energia já galera. Vamos ver o final. Se vai ser diferente da outra. Viu? Viu galera? Vocês viram isso aqui ó. Vou colocar o replay pra vocês verem. Ele deu um girinho a mais cara. Então drivers assim mais larguinhos esse pratinho é muito importante. Uma coisa que eu tava vendo galera é que ele não tá roubando tantos giros assim. Porque não tá tão baixo. Eu falei pra vocês não abaixarem tanto. Mas deixa meio que no meio do replay. Porque as vezes os impactos dos outros vem embaixo só. Ou muito em cima. Então no meio é o ideal. Aqui ó. Ele tá bom já galera. Só que futuramente eu vou tá fazendo um vídeo pra vocês. Fazendo o Fafner completinho pra vocês. Uma dica que eu dou pra vocês aqui. Em vez de usar liguinha se vocês não tiverem. O EVA é muito bom pra roubar dinheiro. Eu já fiz um belé de EVA aqui no Fafner e ele roubava dinheiro demais. O que vocês vão fazer? Vocês cortam o EVA. Uma tirinha de EVA. E cola aqui ó. Cola quente mesmo. E aí fica muito bom cara. Então é isso galera. As dicas desse vídeo foram básicas aí ó. Pra quem sabe. E é uma coisa que tipo. É muito fácil. Mas pra quem não sabe vai tá ajudando muito aí. Então a liguinha ela rouba bastante giro cara. Você pode tá colocando mais uma liguinha aqui. Fica duas sei lá. Coloquem esse. Essa arruelinha aqui ó. Pra ajudar no LAD. E sempre usem uma ponta de pontinha um pratinho assim ó. Sabe? Pratinho é muito importante. E se possível eu coloco uma pontinha aqui no meio aqui ó. Que depois eu vou tá ensinando pra fazer. Depois eu vou tá fazendo um Fafner turbinado aqui. E fazendo tutorial pra vocês de tampinha. Mas é isso galera. Espero que tenham gostado desse tutorial. Inscreva-se no canal se não for inscrito. Comenta aí embaixo se você achou. Comenta mais tutorials pra mim que tá fazendo. E é isso galera. Fica com Deus. E eu fui.